Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã informou o desaparecimento de uma jovem em Barro Ribeiro. Débora Pinheiro Alves, de 17 anos, saiu de casa na última quarta-feira, 1º de novembro, e não retornou. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barro Ribeiro, onde seguirão as investigações para localizar a jovem. Em caso de informações sobre o paradeiro de Débora Pinheiro Alves, pode ser repassada pela Polícia Civil através do fone 197 ou com a Brigada Militar através do 190.